Em que por primeira vez, parte dos benefícios que se obtengan, se vão adestinar a um Proyecto Socio Deportivo, a Fundación Reino Madrid, Incluso Roca Tendo coisa pra caraca Tô com o microfone e tudo aqui já Cheio de coisa Vai jogar assim? É Falei pro alto, ele tá falando que o cara tá aí, ó Tá gravando, ele sempre tá gravando Tá gravando E aí Roberto Carlos, tá gravando? É a cara do burro Fala Capu Fica em 70 E aí? E aí? E aí? Segura Vamo a nossa Féria Féria Como é que você vai comigo, terça ou quarta? Quarta Quarta Vem nessa coisa linda que está aqui Meu filho Que é esta coisa linda que está aqui He? um gol? um gol a hora que a gente subir oi a hora que a gente subir oi oi que calor oi 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 o o caballero estava muito perto vai Vai!